direitinho, vamos lá então, vamos começar, se eu consegui mostrar direitinho. Se vocês conseguirem ver minha tela, vocês me avisam, estou vendo que não apareceu ainda, não sei o que aconteceu, pronto, finalmente apareceu, deixa eu ver se vai dar certo agora. Vamos lá começar, deu certo. Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos, bom dia, grande prazer, vamos lá começar então a nossa aula, tá certo? Hoje vamos começar, vamos falar um pouquinho a respeito de direitos da personalidade, que é basicamente a continuação da aula passada, tá bom? A gente falou a respeito de pessoa natural, tá certo? Pessoas naturais e vamos dar início, vamos começar agora a, vamos falar um pouquinho sobre ele da personalidade, eu acho que a Sheila está mandando mensagem aqui para tentar entrar na nossa aula. Bom, está disponível aqui no WhatsApp, né? Então, vai dar certo. Vamos começar então, pessoal? Essa nossa aula de hoje vai ser, eu tenho certeza que vocês vão conseguir se identificar muitas, muitas situações práticas, tá certo? Em relação a essa aula de hoje. Então, com toda certeza, vocês já ouviram falar em relação ao direito à honra, ao direito à imagem, tá certo? Ao seu direito em si, ao seu bom nome, seu direito ao seu próprio nome, tá certo? Tudo isso tem muito a ver com, deixa eu só tentar inserir aqui a Shirley, que eu acho que ela não está conseguindo entrar. Então, deixa eu tentar inserir aqui, que ela está mandando mensagem, eu acho que não não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Nossa, o time resolveu ficar bem lento. Deixa eu ver o que aconteceu. Pronto. Vou adicionar aqui o Shirley. Nossa, eu já não gostei dessa mudança do Teams. Estou vendo o Teams muito lento. Deu certo? Consegui entrar? Deixa eu ver. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Deu certo agora, né? Deu, graças a Deus. Vamos lá, então. Tá certo? Acho que todos vocês continuam vendo a minha tela. Então, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona esse direito da personalidade, tá certo? Encontrado lá no Código Civil, tá bom, pessoal? Mas, às vezes, vocês vão me trazer muitas ideias práticas a respeito de cada um deles, tá bom? Essa é a nossa aula 4, tá bom? Vocês vão encontrar lá no EAD. Vocês podem entrar lá na plataforma Ava. Vocês vão encontrar na aula 4. Vocês vão encontrar o material dessa aula de hoje. Inclusive, a aula ao vivo, assim, que a gente terminar, obviamente, eu vou baixar a aula, posto no YouTube, é aquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Eu mandei um e-mail pra vocês, acho que é uma semana retrasada, com o material das primeiras aulas. Então, se você não tiver recebido, por favor, me avise, tá certo? Pra que eu tenha certeza que todos vocês estão recebendo o conteúdo direitinho, tá legal? Pessoal, eu vou começar, então, a nossa aula de hoje aqui trazendo um caso pra vocês, tá certo? Imagine o seguinte, você é proprietário de uma loja, tá certo? Uma loja de roupas. E, em uma manhã de sábado, você percebeu que tinha uma pessoa furtando, uma senhora furtando duas camisetas, tá bom? Então, digamos que isso acontecesse aí com você. Nessa situação, né, obviamente... Ao ser repreendida, né, digamos que você, algum funcionário, até mesmo você visse essa senhora, essa senhora, ao ver que tinha sido descoberta, ela saísse correndo, tá certo? Fugindo com as peças furtadas. Você não conseguiu pegar essa pessoa, você só sabe que ela conseguiu fugir. Alguns dias depois, você assistiu uma reportagem na televisão sobre esse tipo de furto, com a veiculação do vídeo feito pelo sistema de segurança da sua loja. Para sua surpresa, você reconheceu a senhora que estava furtando, era a sua vizinha. Então, você conseguiu visualizar quem era a pessoa. E, a partir daí, você pensa, né, como um bom estudante de direito. Obviamente, né, pessoal? Não apenas como empresário, mas você vai e pensa. Refletindo sobre o constrangimento que se criou entre a vizinha e os demais moradores do prédio, responda, você entende que a divulgação do vídeo fere o direito de imagem da sua vizinha? O que é que vocês acham? Isso é muito comum, né, pessoal, de acontecer. Especialmente, programas policiais, geralmente, divulgam as imagens de algumas pessoas, especialmente câmeras de segurança e tudo mais. Vocês acham que isso é legítimo? Eu acho que fere o direito de imagem dela, porque ela não autorizou que a imagem dela fosse divulgada, por mais que ela tenha feito um ato que não fosse de maneira correta. Tá certo. Mesmo que se considera na situação de furto, não seria autorizado nessa situação. Alguém pensa diferente? Todo mundo concorda com a Viviane? Cri, 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 cri. Acho que todo mundo concorda com a Viviane. Quando se trata de uma denúncia, pode ser diferente, não? Esse direito de imagem dela. Você acha que pode ser relativizado, nesse caso, o direito de imagem? Eu acho que sim. Por conta que está, tipo, uma denúncia, né, sobre um furto que ela fez. Então, aí, nesse caso, esse direito não seria, no caso absoluto, o direito de imagem? Seria dessa maneira? Eu acho que não. Alguém pensa... Alguém pensa... Alguém pensa... Alguém pensa... Por isso que as pessoas, quando vão colocar alguma imagem de algum furto que eu não roubando, ele sempre, tipo, não é risco, mas ele embaça o rosto da pessoa. Quando vão... No caso, para fins de identificação, né, o que vocês acham? Ou não? Realmente, alguns programas policiais chegam a embaçar o rosto, outros não, outros mostram. E é bom a gente diferenciar aqui duas situações, né? Aquela situação onde a polícia está tentando identificar a pessoa, e a situação onde aquela pessoa está presa, ela foi presa, tá certo? O menor, geralmente, hoje em dia nem se fala, antigamente se mostrava, hoje em dia não. Mas quando a pessoa foi presa, por exemplo, está saindo do camburão da polícia, né? Está saindo ali da viatura policial, e as câmeras de programas de TV estão ali e já focam na pessoa, né? Então, seria um... Em ambas as situações, vocês acham que seria permitido ou proibido aí, no caso, a divulgação da imagem dessa pessoa, né? No caso, na minha opinião, é proibido, né? Até porque, assim, eu não sei se pode... Como é que diz? Pode falar. Tem outro que fala outra coisa, no caso, o artigo 5º, acho que é o preciso 10, ele fala sobre a questão da imagem da pessoa. Certo, ótimo. Muito bom que você citou o artigo 5º, perfeito, realmente. Vou pegar a Constituição aqui, o artigo 5º, ele fala realmente da inviolabilidade da imagem da pessoa, do bom nome, da honra, da reputação, da vida privada, né? São várias coisas, ao mesmo tempo, distribuídas ali em vários incisos. Você está corretíssima nesse sentido. Então, eu tenho aqui duas opiniões, né? No caso, digamos assim, tenho aí a Viviane Stefani, totalmente de professora, assim, advogada de direitos humanos, né? E no caso, a segunda opinião... Nossa, vou ouvir algum barulho aqui. Alguma opinião relativa, no caso de que não, nesse caso, esse direito de imagem não seria um direito absoluto, tá certo, pessoal? Existem duas questões. A imagem, ela é realmente... De fato, ela é inviolável. Você não pode utilizar o direito de imagem de uma pessoa, tá certo, pessoal? Inclusive, por exemplo, para dar essas aulas remotas para vocês, gravar os vídeos e postar no YouTube, onde quer que seja, a gente precisa assinar um contrato de sessão de direito de imagem, tá bom? Realmente, até mesmo para postar essas aulas para vocês aí na plataforma EAD, porque a nossa imagem, tá certo? Ela é uma... Ela é um direito nosso. Por isso que alguns professores, hoje em dia, até questionam, que é uma coisa que a gente discute bastante em grupos de professores. A gente deve ou não pedir para o aluno abrir a câmera, tá certo? Sabendo exatamente que depois essa aula vai ser postada na plataforma da faculdade e na plataforma do YouTube, tá bom? Então, eu, particularmente, como advogada, eu entendo que eu não poderia pedir. Porque o aluno, ele tem o direito, realmente, de dizer se ele quer ou não aparecer, ou se ele quer, realmente, colocar uma foto nesse vídeo. Mas é muito controverso, especialmente porque nós nunca vivemos uma situação como essa, em que nós tenhamos que fazer as aulas online, tá certo? É a primeira vez que nós vivemos uma situação assim. Então, é um direito que, realmente, está sendo construído nesse momento. Então, o aluno deve ou não ligar a câmera, tá certo? Você deve ou não colocar o seu rosto, colocar uma foto, mostrar que você está ali presencialmente, numa aula que, posteriormente, vai ser postada. Então, são alguns questionamentos que surgem. No caso aqui, tá bom? Gostei muito das acerções das duas meninas, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Realmente, há o direito de imagem da pessoa, tá bom? Gera um constrangimento para essa pessoa. Mas existe um princípio aqui, muito importante, que é o princípio da defesa da ordem pública. E essa pessoa estava cometendo um crime. Então, para fins de identificação dessa pessoa, de fato, tá certo, pessoal? Esse direito, ele não seria totalmente absoluto. Ele não teria como ser, não ser publicizado. Então, se a pessoa comete um crime, tá certo? Todos os meios necessários para a identificação dessa pessoa podem ser utilizados, sim, tá bom? O seu receio de, por exemplo, que essa vizinha venha ali processar porque você gerou um constrangimento para ela, na verdade, é um receio que se funda... O constrangimento, na verdade, não nasce das imagens. O constrangimento nasce do crime. E o crime, na verdade, ele é uma opção. A pessoa escolheu ou não cometer o crime naquele momento na sua loja, tá certo? Então, na verdade, o constrangimento nasceria disso. E exatamente por isso, nesse caso, o direito de imagem poderia ser relativizado, tá certo? Mas é realmente uma questão muito interessante. Gostei bastante. E obrigada, Viviane, por ter citado aí o artigo 5º da Constituição Federal de 88, tá bom? Pessoal, vamos lá, então, aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esses direitos da personalidade de forma bem específica. Eu vou trabalhar especialmente a questão das características desses direitos, tá certo, pessoal? Aquele caso que eu trouxe para vocês anteriormente é um caso muito controverso. Chegou até mesmo nos tribunais superiores aí. Então, realmente, o ladrão teria direito, por exemplo, de processar uma pessoa que tem câmera de segurança no seu estabelecimento. Essa pessoa, no caso, até mesmo algumas ações contra o DETRAN. DETRAN, antigamente, quando o DETRAN colocou fotossensores nas ruas, muitas vezes o fotossensor batia a foto pela frente. Então, muitas vezes, ao enviar para a casa da pessoa aquela multa, né, vai que a pessoa era casada, né, e o esposo ou a esposa abria ali a multa e reconhecia o seu esposo ou a sua esposa no volante do carro, e ao lado uma pessoa que essa pessoa não conhecia. Então, muitas vezes, numa situação como essa, né, poderia gerar um divórcio, a constatação de um adultério, alguma coisa desse tipo. E muitas pessoas processaram o DETRAN em virtude exatamente do artigo 5º, o seu direito à vida privada, o seu direito à sua intimidade, né, o seu direito de, por exemplo, ter a oportunidade de dizer ao seu cônjuge a respeito do adultério, de uma situação como essa, sem a intervenção de um, sem pegá-lo de surpresa, né, através de uma multa do DETRAN, por exemplo. E muitas pessoas ganharam, realmente considerou-se aí que o direito à intimidade, ele estaria acima disso, tá bom? Então, vocês podem observar, inclusive, hoje em dia, que eu acho que o fotossensor, ele bate a foto por trás. Então, ele tenta pegar, realmente, a placa pela parte de trás, exatamente para tentar respeitar a intimidade das pessoas, tá bom, pessoal? Então, o que é que nós teríamos aí como direito da sua personalidade, você como pessoa, tá bom? A gente teria direito aí, no caso, ao seu corpo, o direito ao seu nome, a sua integridade física, o direito à sua imagem, o direito à sua palavra, à sua intimidade, à honra, à sua aparência, tá certo, pessoal? E todos os direitos que, de alguma maneira, eles se constituam como braços da sua identidade. Então, tudo aquilo que, de alguma maneira, registra ali a sua marca, a sua identidade, poderia ser considerado um direito da personalidade, tá bom? Deixa eu passar aqui. Tá passando tão devagar. Esses direitos, então, da personalidade, eu queria só colocar aqui para vocês rapidinho, depois eu ligo. Só constatar aqui para vocês rapidinho, eu queria que vocês anotassem, tá certo, pessoal? Isso é muito importante. Esses direitos da personalidade, eles não são uma inovação brasileira, eles não são uma coisa que, obviamente, só existe no nosso ordenamento jurídico. Eles existem de forma universal, hoje em dia se entende no mundo todo. E o Brasil importou essas teorias também. A ideia de que realmente existem direitos da personalidade. A ideia de intimidade é uma ideia muito recente. Até o início do século, finalzinho do século XVIII e XIX, não havia muito dessa ideia de intimidade, tá certo? Então, o que seria, de fato, intimidade? O que seria, de fato, a sua vida privada? O que seria o seu espaço de intimidade? Então, até especialmente pela forma como as pessoas viviam, todo mundo vivia junto, numa mesma casa, às vezes ambientes muito pequenos, e até mesmo pessoas ricas, não havia essa concepção de intimidade, de vida privada. Tudo que você faz de alguma maneira é uma coisa pública. Essa coisa da intimidade e da vida privada é uma coisa realmente da modernidade, uma coisa nossa, realmente. Você ter direito à sua vida privada e você ter direito à uma intimidade, e ninguém realmente ter o direito de falar sobre isso, de comentar, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa errada. Então, não sei se foi nessa aula ou na outra aula que eu trouxe, o caso da difamação em si. Você pode falar mal de uma pessoa ou imputar a uma pessoa alguma coisa errada que ela fez. Ok, mas você não tem o direito de fazer isso. É crime de difamação. Então, mas o que eu estou falando é verdade, mas não importa se o que você está falando é verdade. A pessoa tem direito à intimidade, ela tem direito à vida privada dela e ninguém precisa se meter, a não ser que essa pessoa esteja, de fato, aí, no caso, cometendo um crime, mas aí caberá a investigação. E aí, obviamente, é a polícia quem deve investigar. Tá certo, pessoal? Se bem que tem muita gente, que tem muito fofoqueiro, que faz um trabalho melhor que o da polícia, pessoal. Então, né, minha mãe diz que tem muita gente que tem talento para ser policial. Precisa de aproveitar, né? Entre outros tratados internacionais também, né? Como, por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis, tá certo, pessoal? A Convenção Americana de Direitos Humanos, é o Pacto Internacional sobre Direitos Sociais e Econômicos. Todos esses tratam de direitos da personalidade e de direitos, desses direitos em si, em relação à imagem, à honra, à reputação de uma pessoa. Tá bom? Esses direitos, pessoal, eles têm algumas características importantes, tá certo? Geralmente, a doutrina aí coloca, enumera alguns direitos, tá bom? Basicamente, no sentido de serem inatos, ou seja, você nasce com eles. No momento em que você nasce, esses direitos da personalidade já estão com você. Então, você já tem um direito ali à sua imagem, à sua honra, tá certo? Por isso que é muito controvérsia, é uma outra questão hoje em dia, especialmente com as mídias sociais, essa questão da controvérsia da exposição da imagem de crianças. Então, eu já vi várias páginas, inclusive, no Instagram. Apareceu, inclusive, um processo recente pra gente. A respeito disso, páginas de crianças e, muitas vezes, especialmente quando os pais são separados, o pai e a mãe não concordam com aquela página infantil. E acham que é muita exposição pra aquela criança e, talvez, possa gerar algum tipo de impacto no psicológico dessa criança. Então, é muito controverso. Deve-se ou não? Permite-se ou não? E aí, você tem páginas que, muitas vezes, a criança tem em torno de um milhão de seguidores, 600 mil seguidores. E isso gera uma renda pra aquelas pessoas, pra aquela família e a própria criança, né? Então, qual seria o limite dessa exposição? A criança, uma criança de dois anos, de três anos, ela tem consciência do que a sua imagem está sendo exposta? Será que, quando ela ficar mais velha, ela vai se envergonhar de alguns vídeos ou de fotos que foram postadas nas redes sociais? Então, são questões controversas e complicadas a respeito dos direitos da personalidade hoje, tá certo? E aí, a questão é porque esses direitos, eles são inatos. Ou seja, a criança nasce com eles. Você já nasce com esses direitos. Eles precisam ser respeitados desde sempre. Os direitos da personalidade de uma criança, eles não pertencem ao pai, não pertencem à mãe, não pertencem aos responsáveis. Eles pertencem àquela criança. Mas, obviamente, a criança não tem condição, tá certo? De, por exemplo, ingressar com uma ação contra uma pessoa que, de alguma maneira, vem a ferir a sua imagem, tá certo? Eu vejo com muita preocupação. Eu acho que, especialmente no Instagram, você vê muitas páginas, assim, e muitas vezes a foto daquela criança é postada e é replicada pelo rosto. Às vezes o rosto faz um meme, alguma coisa do tipo, e aquilo acaba sendo replicado em várias outras páginas, tá certo? Não importa se é dado crédito ou não, mas o potencial realmente de viralização daquela foto e parar em um site em um outro país e ser utilizada para outros fins, sejam até mesmo fins ilícitos, é uma possibilidade real e muito grande. Então, com certeza, há uma necessidade de que isso seja, vou dizer, restringido, mas regulado, com toda certeza, tá certo? Regulado. Então, são direitos vitalícios. Obviamente, assim como você nasce com eles, você também morre com esses direitos, tá bom, pessoal? Eles permanecem com você a vida toda. Não existe uma entrega, uma perda do direito da personalidade. O fato de uma pessoa ter sido presa não significa que ela perdeu os direitos da personalidade dela, tá certo? Ela tem o direito, ela não é obrigada a dar entrevista, ela não é obrigada a aparecer, por exemplo, num programa policial, porque ela foi presa, porque ela foi pega cometendo um crime. Não, tá certo? Não existe uma obrigação. Os direitos da personalidade dessa pessoa são mantidos. São direitos necessários, são direitos essenciais, tá bom, pessoal? Para que a gente possa ter uma boa conversa em sociedade. Para que a gente respeite, realmente, os direitos da personalidade uns dos outros. São direitos extra-patrimoniais. São direitos, de alguma maneira, tá certo? Eles estão fora desse conjunto. Mas vou explicar direitinho daqui adiante. São indisponíveis ou intangíveis, são absolutos. Eu coloquei o absolutos aqui, por último, Exatamente para a gente voltar à questão do desafio, tá certo? Do início da aula, daquela questão inicial. Em regra, os direitos da personalidade, eles são absolutos. Mas uma situação, por exemplo, de defesa da ordem pública, como foi o que eu falei, no caso, a pessoa está cometendo um crime e as imagens seriam utilizadas para fins de identificação, isso pode ser utilizado, sim. Tá certo, pessoal? Mas muito controverso, viu? Muito... Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vamos lá, então, falar das características desse direito, uma por uma. Bom? Primeiro deles, pessoal... Ai, Jesus, voltou. Primeiro deles, pessoal, direito ao nome. Todos vocês têm um nome, obviamente, né? Todo mundo tem um nome. Mas a gente, às vezes, não pensa que esse é um direito da personalidade. Você tem direito ao seu nome. Você tem direito a manter esse nome, a ter esse nome respeitado. De que o seu nome não seja utilizado de forma indevida, tá certo? Então, realmente, a necessidade de que o seu nome seja colocado, realmente preenchido nos seus documentos de forma correta. E se o seu nome vier a lhe trazer algum tipo de constrangimento, por exemplo, não gosta do seu nome, ou você percebe que o seu nome lhe traz constrangimentos todos os dias, você pode pleitear a mudança desse nome. Não tem problema nenhum. Tá certo, pessoal? Então, alguns nomes, por exemplo... Gente, a gente já vê alguns casos, né? Especialmente quando são nomes onde os pais, por exemplo, eram fãs de uma determinada pessoa, e aí o filho se sente constrangido por causa daquilo, não gosta daquele nome, sequer gosta daquela personagem, nem a personalidade nem a conheceu, e decide mudar o nome, tá certo? Então, as situações são muitas. Antigamente era um pouco mais complicado, às vezes havia a necessidade da demonstração de que havia um dano, ou seja, a demonstração de que a pessoa, de fato, se sentia constrangida com aquele nome. Hoje em dia, você realmente... Os juízes, eles têm uma cabeça um pouco mais aberta. Então, nesse sentido, de permitir que a pessoa tenha a oportunidade de modificar o seu nome se ela não gostar dele, se ela não se sentir... Se não se sentir feliz com aquele nome, né? Se sentir constrangida. Uma outra ramificação disso também é a inserção do nome social, por exemplo. No caso das travestis, dos travestis, e dessa pessoa, do transgênero em si, dessa pessoa, ela ter direito de utilizar um nome social, tá certo? Então, ela pode fornecer um nome social, tá certo? E ela tem o direito de ser chamada por esse nome, não necessariamente pelo seu nome que está ali no documento, tá certo, pessoal? Então, é possível isso. E existe, inclusive, já uma legislação específica, tá bom, pessoal? Então, até mesmo nas universidades, já existe essa possibilidade. Deixa eu abrir aqui. Eu já vi uma ação em relação a essa de nomes, foi uma amiga que pegou, mas era uma menina. E essa criança, ela tinha um nome bem estranho, bem esquisito, realmente. Era um... O nome é um pouco, assim, chocante. Eu nem sei como foi que ela conseguiu... Não sei como foi que a mãe conseguiu identificá-la dessa maneira. Mas aí, posteriormente, ela acabou a pedido de uma professora do ensino fundamental, procurou o conselho tutelar, eles ingressaram com a ação para que essa criança pudesse ter o nome retificado. E eu me recordo do nome que ela escolheu. Ela escolheu o nome Lina, que era exatamente o nome da professora que fez todo esse processo para ela. A criança sofreia bullying. Era uma menina, já tinha uns 12, 13 anos, por aí, né? Então, é possível, tá certo? Se um de vocês ainda não gostar do nome de vocês, você pode ingressar com uma ação como essa. Direito à vida, por exemplo, tá certo, pessoal? Direito à vida é um direito realmente nosso. E a gente poderia chamar de um direito intransmissível, um direito vitalício, um direito indisponível. Você pode dispor da sua vida? Não, tá certo? Quando a gente fala de direito indisponível, é aquele direito em que você não pode dispor diretamente sobre ele, tá certo, pessoal? Então, você não pode, por exemplo, abrir mão desse direito, desse direito natural. Então, no caso, por exemplo, vou vender aqui a minha vida. Você está precisando de órgãos, né? Vou vender todos os meus órgãos, deixo o dinheiro para a minha família, aí eu posso me matar. Não, não é permitido, tá certo? Da mesma maneira também, pessoal, a eutanásia é considerada um homicídio, obviamente, né? São direitos imprescritíveis, tá certo, pessoal? É no sentido de que você sempre vai poder requerer, você sempre vai poder ingressar com ações para defender os seus direitos da personalidade. Então, o seu direito à honra, por exemplo, mesmo que você morra, tá certo? A sua família, ela ainda pode ingressar com ações para tentar proteger a sua honra, para tentar proteger a sua imagem. Então, a gente vê muito isso, por exemplo, no caso das biografias. Às vezes, realmente, a pessoa faz um estudo, os historiadores fazem todo aquele estudo, realmente, para produzir uma biografia sobre uma determinada personalidade, sobre uma determinada pessoa. E a família, muitas vezes, não aprova, né? E a família tem o direito de ingressar com a ação e impedir a publicação dessas informações, tá? Se de alguma maneira a família entender que isso pode lesar a imagem daquela pessoa. Mesmo a pessoa estando morta, tá certo? Uma pessoa, por exemplo, que uma personalidade no Brasil, né? Que todo mundo gostaria de ler uma biografia sobre essa pessoa, mas ele não autoriza biografias, né? Não autoriza... É o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele tem... Já desautorizou diversos trabalhos a respeito da sua vida. Então, todas as biografias aí são biografias não autorizadas, tá certo? Pairam ali sobre essas informações, muitas dúvidas e até algumas foram publicadas sempre com algum tipo de processo da parte dele ou da assessoria dele no sentido de proteger a sua honra. E é um direito dele, tá certo, pessoal? Mesmo que, por exemplo, viesse a falecer, um outro personalidade viesse a falecer, a família continuaria, permaneceria com esse direito de proteger a honra da pessoa falecida. Tá? Um direito essencial, tá certo, pessoal? Para que você possa proteger a própria pessoa, tá certo? Você possa manter essa pessoa, de fato. O direito aos alimentos, por exemplo, ele pode ser pedido, inclusive, a gente falou sobre isso na aula passada, né? Antes do feriado, tá certo? A possibilidade de que você entre com ações para garantir alimentos para uma criança que ainda nem nasceu. Então, são os alimentos gravídicos, ou seja, você, a mulher está grávida, ainda não tem como fazer investigação de paternidade, porque a criança ainda não nasceu, obviamente, mas ela pode pleitear uma, ela pode ingressar com a ação e pleitear a pensão alimentícia de uma pessoa que ela acredita seja o pai dessa criança, tá certo? E aí, nesse caso, os alimentos são gravídicos, vão garantir que essa criança vai nascer, que essa mulher vai ter como se sustentar, como se alimentar, até que a criança nasça e após o nascimento a gente faz o teste de DNA, tá certo? Para garantir, para verificar aí a paternidade dessa criança, tá certo? É como eu falei para vocês na aula passada, os alimentos gravídicos, eles não são devolvíveis, tá bom, pessoal? Em regra, tá certo? São direitos extra-patrimoniais, tá certo, pessoal? Você não pode vender os seus direitos em regra, né? Tá certo? No caso, do dispor, da sua vida, da sua integridade física. Não é possível, por exemplo, vender as partes do seu corpo, tá bom, pessoal? No caso, seria possível você doar os seus órgãos. Então, você pode, por exemplo, colocar uma cláusulazinha, tá bom? A sua própria identidade, ou até mesmo comunicar a sua família. É o método mais comum. Você comunica a sua família que você gostaria de ser doador de órgãos. E esses órgãos serão doados, vendidos, não. Não poderão ser vendidos, tá bom, pessoal? Então, em regra, não. Mas, professora, o direito de imagem, ele pode ser vendido? Ele pode ser cedido mediante paga, mediante remuneração, tá certo, pessoal? Mas a imagem continua sendo sua. Isso é muito importante de se dizer, tá certo? Não é que você, até errado você dizer assim, a modelo, por exemplo, que faz fotos, ela está vendendo a imagem dela. Não, ela está fazendo um trabalho, tá certo? Onde ela está cedendo a imagem dela mediante uma remuneração, mediante uma paga. Se aquelas fotos, por exemplo, forem utilizadas para gerar algum tipo de constrangimento para essa pessoa, obviamente, o direito da personalidade, ele deve ser protegido. Então, a pessoa deverá e poderá ingressar com a ação para proteger esse direito. Não tem problema nenhum, tá certo, pessoal? Isso é uma questão muito importante. Especialmente quando a pessoa dá entrevistas para trabalhos publicados. Então, a pessoa faz... Acho que é um exemplo mais comum, né? Muitas vezes a pessoa dá entrevistas e a entrevista, os blocos ali, o que ela falou de fato, a sua imagem, de alguma maneira, foi utilizada de maneira caricata ou a sua fala, aquilo que ela disse, de alguma maneira, foi distorcido. A sua honra pode ter sido avalada em virtude disso. O direito da personalidade, ela permanece ali, ela tem o direito de ingressar com a ação, mesmo que ela tenha sido remunerada, tá certo? Para aquilo. O importante é que ela tenha o direito de ter a sua imagem, ter a sua reputação, ter a sua personalidade respeitada. Então, percebam aí como é realmente muito complexo, tá certo? Especialmente essa questão da seção de direitos da personalidade, ou seja, direitos de imagem, direitos de voz, tá certo, pessoal? Quem trabalha com televisão, quem é advogado dessa área, eu trabalhei com seção de direitos autorais há um tempinho atrás, que era exatamente a confecção de contratos para pessoas que escreviam livros. Então, a pessoa escrevia o livro e para ter o livro publicado, ela obviamente tinha que ceder ali alguns direitos autorais para encadernação, impressão e publicação da obra. Então, havia um acordo ali entre a editora e esse autor. E aí, geralmente, eu fazia alguns contratos, eu fiz outros, eu revisava contratos sobre seção de direitos autorais. Então, aí são contratos bem específicos, né? Então, você, a pessoa abre mão, não é que ela abre mão do que ela escreveu, mas ela reparte, digamos assim, ela cede uma parte daqueles direitos para que aquela editora possa produzir o livro, possa publicá-lo e possa distribuí-lo. Ou seja, ela vai pegar o material que aquela pessoa produziu e vai colocar em sites, vai colocar em feiras, vai distribuir, vai oferecer, tá certo? Vai colocar a venda. E para isso, você só faz se a pessoa realmente ceder. Se a pessoa não ceder, se ela não ceder os direitos autorais para que isso possa ser feito, para que esse trabalho possa ser feito, no caso aí, a editora estaria atuando de forma ilegal. mais ou menos dessa maneira, mas não é uma venda, é uma sessão de direitos autorais, tá certo? Alguma dúvida? Podem perguntar, não tem problema nenhum. Ops! Pode perguntar, eu tô ouvindo. Tem alguém falando, pode perguntar. Desculpa, não acredito. Se gravar novamente, aí dá, mas dá problema. Sim, sim. Você, quando, nesse caso, e aí, nossa, é uma ótima pergunta, essa sua pergunta, porque antigamente era até mais simples essa questão de sessão de direitos autorais em relação às músicas, porque geralmente uma pessoa sozinha, ela compunha a letra da música inteira e às vezes até mesmo compunha a melodia. Você pega cantores, principalmente cantores mais antigos, né, tipo aí o Alceu Valença, a maioria deles, assim, pelo menos nas letras antigas, eles escreviam a música inteira, né, o, me esqueci agora, acho, o irmão da Elba Ramalha, me esqueci agora o nome dele, mas hoje em dia, quando você pega, por exemplo, algumas músicas, não sei se vocês tiveram uma curiosidade, hoje em dia é difícil, porque nem todo mundo compra CD mais, né, mas se você compra CD hoje em dia, você pega aquela parte traseira do CD e vê ali os créditos das músicas, você percebe que às vezes uma música foi escrita por dez pessoas, então é como se cada pessoa tivesse escrito ali uma linha da música, né, ou então a melodia foi escrita, não só a melodia, mas os arranjos, existe direito autoral para os arranjos também, e se você vai reproduzir essa música, se você vai interpretar, você vai regravar essa música, você precisa ter esses direitos autorais, hoje em dia, o que acontece, essas pessoas todas, geralmente, elas cedem esses direitos autorais para uma gravadora, e essa gravadora é quem negocia essa música, é quem vai negociar os direitos de interpretação, é muito mais simples do que você ir contactando, por exemplo, todas as pessoas que fizeram, e é mais lucrativo para os músicos também, então você vende os seus direitos, por isso que alguns músicos pertencem a determinadas gravadoras, então tudo que eles produzem, tudo que a equipe deles, de alguma maneira, produz, fica ali realmente sobre o direito, tá certo, é cedido aquela gravadora, e aquela gravadora vai utilizar esse direito para negociar esse produto, tá certo, pessoal, vira um produto em si, hoje em dia o mundo da música é extremamente, realmente abre muitas possibilidades para quem trabalha, para os advogados que trabalham nessa área de sessão de direitos autorais, porque cada vez mais as músicas, elas vão sendo, muitas vezes a pessoa vai lá na gravadora, olha, eu produzi esse arranjo, a gravadora compra, digamos assim, ela faz um contrato com aquela pessoa só para ter aquele arranjo, que ela sabe aquele arranjo, ela vai conseguir inserir uma música lá no futuro, e aquela música vai ser o hit do carnaval, então é possível, acontece bastante, né, então a gravadora muitas vezes ela já sabe, existem estudos psicológicos, você já sabe quais são as notas, quais são os arranjos que pegam as pessoas, que fazem com que as pessoas fiquem cantarolando a mesma música o tempo todo, então se um músico produzir um determinado arranjo, produzir um determinado, sei lá, uma melodia ali, você já compra e deixa aquilo guardado, depois geralmente você vai lá e junta uma letra para aquilo, e aquela música se torna, sei lá, bomba, né, se torna o hit do carnaval, o hit do ano, coisas desse tipo. Existe muita controvérsia, mas eu não sou música, não tenho como falar, né, geralmente os músicos criticam essa produção em massa de música, onde na verdade as músicas são feitas por encomenda, e não necessariamente é uma questão poética, né, mas realmente não tenho nem como questionar isso, por parte de direitos autorais, é um campo bastante fértil, se eu tiver interesse nessa área, é bastante fértil, com toda certeza. Pessoal, vamos lá então, eu queria que vocês fossem agora aqui para o time, se está certo, deixa eu abrir aqui, eu coloquei duas questões, na verdade, uma para cada grupo, vocês vão para os grupos de vocês, vocês lembram que há umas duas aulas, mais ou menos, a gente fez uns grupos, tá bom, eu coloquei vocês em cada um dos grupos, eu queria que vocês fossem para o grupo de vocês e vissem as questões, tá bom, eu vou dar para vocês em torno de dias, deixa eu ver que horas são, 10 são, eu mentalizei 10 horas, mas são 10 e 10, não tem problema nenhum não, vocês vão ter em torno de 20 minutinhos, tá certo, para ler as questões, para debater entre vocês, é uma questão para cada grupo, tá bom, mas são duas questões diferentes, dois grupos vão ficar com uma questão, dois grupos vão ficar com a outra, então, eu queria só que vocês fossem para os grupos, eu vou chamá-los lá, em cada um dos grupos, deixa eu abrir aqui, peraí, agora eu estou confusa, gente do céu, agora eu estou confusa, como é que eu saio daqui, peraí, só, deixa eu, ah, está aqui, pronto, vamos lá, então, eu vou chamar vocês nos grupos, então, para vocês começarem a fazer os debates, tá certo, depois a gente se reúne para discutir as duas questões, estão bem interessantes, acho que vão sair aí ideias inteligentes, prontos, pronto, chamar aqui o grupo da coragem, vocês não precisam sair desse grupo, tá certo, vocês vão ficar em espera aqui, vocês vão para lá, é só vocês atenderem a ligação, vocês vão entrar lá no outro grupo, tá bom, então, eu vou fazer os debates, eu vou fazer os debates, Obrigada. 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 Beleza. O que você sente consegue? Tudo aí. Está embaixo. Obrigada. Obrigada. Gente, o meu time extravou aqui o do computador. Estou conseguindo ver na tela, mas o do computador travou totalmente. Estou fechando aqui os aplicativos para ver se ele volta. O que é isso, meu Jesus? Não, pronto, agora a tela ficou preta totalmente Vamos ver o que vai acontecer Pessoal, vocês não queriam ir para os grupos Precisava quebrar meu computador, não Travou totalmente Deixa eu ver Se eu consigo pelo menos espelhar aqui a tela Deixa eu ver Desculpa pessoal, eu tive que reiniciar o computador O Teams apareceu várias mensagens Apareceram aqui várias mensagens de erro do Teams Eu vou ver se eu consigo reiniciar o computador Muito esquisito isso Peço desculpas pessoal Obrigado Obrigado Peço desculpas pessoal, eu precisei reiniciar o computador Tá certo Ele tá com um problema aqui E o Teams tava dando várias mensagens de erro Então eu precisei reiniciar para ver se realmente voltava Mas não se preocupem, acho que vai dar tudo certo agora O computador abriu normalmente Vamos ver se o Teams vai abrir normalmente Obrigado 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 Beijo Obrigado Obrigado. 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 Não acredito, não. Gente, eu vou... Não estou conseguindo entrar na minha própria conta. Como é que pode um negócio desse? Pelo amor de Deus. Por que você não coloca no AVA, professora? Os desafios. Vou colocar no AVA. É o jeito, viu? E aí vocês dão uma lidinha, tá certo? Não tem problema nenhum. Eu queria discutir em sala com vocês. Acho que era muito mais interessante. Mas, é, realmente não vou ter. Mas, nunca passei por isso. Professora, a cara coloca no AVA. Aí, quem for do grupo tal, vai discutir aquele assunto. No caso, assim, só entre si mesmo, né? Não, claro. Aí, depois a gente volta pra cá e discute ele aqui, né? Pode ser, tá certo. Depois vamos lá pro AVA. Acho que é mais fácil pra nós. Eu vou postar como se fossem dois fóruns, tá certo? E aí vocês ficam, vocês veem lá. Nossa, que coisa. Vou chamar, vou falar com o Christian aqui. Christian? O time se fechou. Pessoal, vou postar no AVA, tá certo? Quem é do time Coragem? Quem é do time Prudência? Acho que é isso. Deixa eu lembrar aqui, pronto. Aqui, vou postar como se fossem dois. Deixa eu ficar mais fácil eu postar só um. Pronto. Vou postar como fórum. Vocês já podem abrir no AVA. Podem abrir o AVA, por favor. Ó. Pronto. Tá certo. Chega?